Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês estão, espero que todos estejam muito bem e eu como estou? Não sei muito bem, será que já é um adeus? Será que o canal vai acabar mesmo? Mal cheguei no YouTube, mal comecei minha carreira aqui, o YouTube já está querendo podar as asinhas da galera. Bom, vamos lá, pra você que não está entendendo eu vou fazer um breve resumo. O YouTube atualizou as suas políticas novamente todo ano. Tem um apocalipse dentro do YouTube, pra quem assiste YouTube há vários anos sabe disso, eu como sempre assisti vários canais, sempre vi isso acontecendo e hoje estou do outro lado, sofrendo com as novas políticas do YouTube, entre aspas. Calma que eu já vou explicar pra vocês. Eles atualizaram suas novas políticas onde canais que fazem conteúdos voltados para crianças serão prejudicados, ou seja, muitos canais, muitos canais mesmo. E como isso vai interferir no meu canal? Ou em canais de animes aí como o Gabi Xavier, o All Blue, até o Peter Doi Nerd, como vai interferir nesses canais, uma galera de peso. Então galera, o que acontece? Eu vou deixar até um link aqui do canal Você Não Sabia, meu camarada aqui de plataforma, ele fez um vídeo explicando muito bem o que são estas novas mudanças e como elas se originaram, o que aconteceu. Eu vou fazer um breve resumo pra vocês, mas o YouTube foi botado em 170 milhões, milhões, tá? Acho que de dólares ou de euros, mas é uma quantia absurda, porque eles coletavam dados de crianças no YouTube. E como isto acontecia? Basicamente por conta daquela galera mais nova que criava contas com idades diferentes. Gente, sabe quando você vai criar uma conta lá, você tem 14 anos e pergunta se você é maior de idade e você cria uma conta? Então, e qual que é o grande problema disso tudo? O YouTube sabia, ele sabia que tinha crianças por trás dessas contas, entre aspas, falsas, com idades falsas. E eles coletavam dados mesmo assim. E esses dados pra que eram utilizados? Pra direcionar propaganda. Então assim, aquela criança de 9 anos, mas com uma conta de 18 anos, estava assistindo propagandas no YouTube sobre o Nescau, por exemplo. Isto é proibido, segundo o Copa, que é uma organização que protege os direitos de crianças, de menores. E o Copa mudou, mudou o YouTube por conta disso. Por eles saberem que não podia e mesmo assim, tanto que o YouTube nem recorreu. Mudou o YouTube, uma multa braba, pesada. E o YouTube falou, opa, peraí, doeu no bolso, vou ter que mudar algumas políticas aqui. E eles alteraram as novas políticas de conteúdos voltados para criança. E isto fica meio, a gente não sabe quais são os conteúdos voltados para crianças. Eles colocam que inicialmente é um conteúdo abaixo, crianças são consideradas abaixo de 12 a 13 anos. Esse é um conteúdo voltado para criança. Porém, eles colocam algumas coisas que confundem, como por exemplo, o conteúdo adolescente que pode atrair crianças. E é onde a gente entra nisso, há uma infinidade de coisas. Porém, o Copa, o site oficial deles, atualizou novas informações agora no dia 22, que eu vou trazer para vocês. Como os proprietários de canais, até você que tem um canal no YouTube, pode determinar ou não se o seu conteúdo é direcionado para crianças. Inclusive, eu vou falar se o meu também cai aqui. Antes, eu queria fazer uma breve análise sobre animes. Vocês sabem que geralmente animes não é um conteúdo voltado para crianças, com algumas exceções. Alguns animes que podem atrair crianças, já vou falar deles. Se você tem um canal disso, você pode acabar sofrendo com isso, tá? Mas os animes geralmente não atraem crianças. Essa galera que entra no mundo dos animes, geralmente entra após os seus 12 anos, né? Antes disso, a galera está ali focada em, sei lá, Peppa Pig, Macho Urso, Patrulha Canina. E quando eles colocam conteúdos adolescentes que podem atrair crianças, a gente pode englobar várias coisas. Pode englobar até mesmo os filmes da Marvel, que é um conteúdo adolescente que pode atrair crianças. Porque você tem o Homem-Aranha, você tem... As quadrinhos nasceram inicialmente com um público jovem, bem voltado para as crianças mesmo, não para o público adolescente. Com o passar dos anos, isso foi amadurecendo até chegar e virar um ícone da cultura pop. Inclusive, o nome do canal, do vídeo, do canal Você Sabia, é o fim dos canais de cultura pop. Eu acho que é um pouco pesado isso, acho que não é o fim dos canais de cultura pop. Por quê? Tem uma grande diferença entre conteúdo voltado para criança e conteúdo livre. E é aqui que a gente vai chegar. Antes disso, vamos debater aqui de novo. O que pode ser um conteúdo adolescente que pode atrair crianças? Por exemplo, você falar de Hannah Montana. Hannah Montana? Acho que é isso, né? É uma série, né? É uma seriezinha. Eu estou dando um exemplo, tá, galera? Você faz reaction, você fala palavrão, você é um adulto, o teu conteúdo só tem adultos dentro da parada lá assistindo, dando risada. Só que pode atrair crianças. Esse é o grande problema. Animes. Quem pode atrair crianças dentro dos animes? O One Piece pode? Um pouco difícil de atrair público... Inclusive, o YouTube coloca que o seu analytics não serve para se basear se o seu conteúdo é para criança ou não. O One Piece pode? Naruto pode? Eu acho que é difícil porque já é um conteúdo meio consolidado entre os jovens ali, entre a adolescência e tudo mais. De animes, os únicos que eu acho que podem estar arriscados a cair nessa nova política é Pokémon. Pokémon, infelizmente. É assim, galera. Não estou falando que Pokémon é para criança, para você que é mega fã e tal e tudo mais. Meu pai tem 60 anos e joga Pokémon Go, tá? Meu pai é um monstro desse jogo. Mas pode acabar traindo crianças, né? Por conta dos personagens e tudo mais. A gente não sabe ainda como o YouTube vai separar isso. Como eles vão escolher? Inicialmente vão colocar talvez por conta das tags. Depois vai ser ali uma ajuda humana. Então é complicado. Eu vou dar até um exemplo aqui desse próprio canal aqui. O canal Você Não Sabia, o canal de mais de um milhão de inscritos. O canal grande. E ele fala de Hanna Barbera. Ele fala de Scooby-Doo. No cenário dele tem meninas super poderosas. O público dele é jovem? Não é. Não é. Quem que é o público dele? É a galera da minha idade. Hanna Barbera é o quê? Pica-pau, né? Pô, eu assistia isso quando era criança, mas hoje eu estou velho e eu quero ver curiosidades sobre Scooby-Doo e tal. Então é um canal interessante, bom. O público dele não é pra criança. Os vídeos dele não são pra criança. Mas pode atrair crianças. Então esse é o grande X da questão aqui nessas novas mudanças do YouTube. Animes, como entra nisso? É uma incógnita total. Uma incógnita. Eu acho que não vai ser afetado. Tá, galera? Estou sendo sincero pra vocês. Eu acho que os canais de anime não vão ser afetados. Porque teve umas novas... Umas novas diretrizes colocadas pelo próprio Copa. Eu vou deixar o link desse site aqui pra quem quiser ler. E eles colocaram aqui o seguinte, ó. Então vamos lá. O que Copa colocou aqui, ó. Não há uma resposta única para o que torna um site direcionado a crianças. Mas podemos oferecer algumas orientações. Para ser claro, seu conteúdo não é considerado direcionado para crianças apenas porque algumas crianças não podem vê-lo. No entanto, se seu público-alvo for menor de 13 anos, você estará coberto pela Copa. E precisará cumprir os requisitos desta regra. Eu me pergunto se logo no YouTube a gente vai poder gravar vídeo respirando, né? Mas, bom. A regra estabelece fatores adicionais. Considere ao determinar aqui se o seu conteúdo é direcionado para crianças ou não. Então você que tem canal no YouTube, um canal que você gosta muito, vamos lá. Primeiro de tudo, o assunto. Bom, animes englobam assuntos voltados para crianças. É complicado, né? Porque é livre para todas as idades o assunto. Então onde que pode entrar essa parte do assunto? A galera que faz slime, o vovô do slime que ganhou 5 milhões de inscritos em uma semana. É um conteúdo voltado para criança. É um assunto voltado para criança. Pode se dar muito mal aqui, viu galera? Pode se dar muito mal. Conteúdo visual. Aqui que eu falei, por exemplo, que eu dei o exemplo do canal Você Não Sabia. Conteúdo visual. Menina super poderosa. Ou então, vocês podem ver aqui, por exemplo. Eu tenho o Guts aqui. Se o YouTube colocar meu canal voltado para criança, eu vou fazer a história do Donovan, né? Para educar as crianças. Pode deixar comigo. Mas, conteúdo visual. Se você se veste aí como... Para atrair crianças. Vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Se você se veste aí como patati e patatá para gravar os seus vídeos. O uso de personagens animados ou atividades e incentivos orientados para crianças. Aqui então, aqui fica um pouco complicado. Mas, uso de personagens animados. Eu acho que é você utilizar um mascote, galera. É isso que eles querem dizer. Não que você não pode usar imagens de personagens animados. Mas, você utiliza mascotes incentivando ou orientando crianças. Você está interagindo com o mascote. Então, é isso que eles querem dizer nesse ponto. O tipo de música ou outro conteúdo de áudio. Aqui, por exemplo, aqueles canais que colocam galinha pintadinha. Rodou. A idade dos modelos. A idade dos apresentadores. Aquela galera que faz unboxing com seus filhos. Rodaram. Se deram mal. A presença de celebridades infantis ou celebridades que apelam para crianças. Ou seja, quem gravou vídeo com o Yudi, rodou. O free stage. Agora o Yudi está funkeiro. Mas, você não pode, por exemplo, gravar... Não sei. Sei lá. A Maísa. A Maísa também está adolescente. Mas, a Maísa ainda é voltada um pouco para uma celebridade infantil e tudo mais. Então, se você fazer vídeos, apelar para essas celebridades, para atrair crianças, você se dá mal. Mas, você vai fazer uma entrevista. Lilo Gentili chamou lá. Não vai desmonetizar o vídeo do cara. Se a publicidade que promove ou aparece no site direcionada para crianças. Como, por exemplo, você vende Nescauzinho. Você colocaria um potinho de Nescau, né? Que tem aqui muito disso. Aí, a galera deixa aquele potinho de Nescau ali de lado. Não sei se vocês já notaram isso. Mas, é um modelo de publicidade que, inclusive, é proibido no YouTube. Você está gravando o vídeo e eu tenho um potinho de Nescau aqui do lado. Um bichinho de pelúcia de uma marca conhecida. Para a galera olhar na tela e falar, poxa, eu vou comprar isso. Então, tem que tomar cuidado também com isso. Mas, se a publicidade que promove ou aparece no site é direcionada para crianças. Então, publicidades direcionadas para crianças caem exatamente nisso que eu falei. Em vez de eu fazer, por exemplo, eu faço o vira e mexe aqui. Divulgo os cursos de desenho, né? A galera me procura para divulgar. Mas, não é um curso voltado para criança. Pode atrair criança. Mas, pode também. Evidência empírica, competente e confiável sobre a idade da audiência. Ou seja, você se auto-afirma fazendo vídeos para crianças. Como, por exemplo, Gato Galáctico e Lucas Neto hoje fazem vídeos direcionados para crianças. Então, basicamente, isso que eles colocaram. Galera, desses pontos que o Copa colocou, eu não consigo ver anime dentro de nenhum desses conteúdos aqui. Só se eles forem muito babacas mesmo para falar, não. Sei lá, eu assisti Dragon Ball quando era criança e é conteúdo para criança. Então, assim, eu não consigo ver conteúdo visual. Pô, One Piece não tem nada de conteúdo visual que leve para criança. Ou Dragon Ball porque tem cenas de lutas, né? Tem cenas de... Tem sangue e tudo mais. Eu não vou nem entrar nas outras partes mais pesadas como preconceito, racismo. E não vou nem chegar na parte de Berserk, né? Com o Donovan. Vou nem comentar o Donovan. Eu vou fazer o vídeo de história do Donovan se o YouTube falar que o meu canal é para criança. Bom, então, assim, presença de celebridade infantil. Apesar de eu ter essa cara de bebê, eu acho que eu não vou cair. Idade do modelo. Tudo bem que eu tenho uma idade. Eu sou um jovem ainda com seus 16 anos. Mas também não caio. Fora isso, a outra galera... Vai comparando isso com os canais que vocês gostam. É um assunto, conteúdo visual... Enfim, não cai, galera. Não cai. Os pontos que eu acho que podem vir a rodar, sim... Sim... É você utilizar alguma coisa que pode acabar atraindo o público infantil para o seu canal. Como, por exemplo, você faz vídeos de Pokémon somente animados. Você não aparece no vídeo. É uma animação que você fez de Pokémon que pode acabar atraindo. É complicado. Como eles vão identificar isso no começo? Provavelmente pelas tags. Tá? Então, se você colocou lá... Eles devem fazer um catado de coisas voltadas para a criança e vão tentar identificar pelas tags. O problema... O grande problema disso, em janeiro, quando começaram a valer, é que vários canais vão ser desmonetizados até você entrar com o pedido para eles analisarem. Então, assim... Muita gente vai rodar nessa. Eu vou ser um, provavelmente, que vou acabar caindo no início também. Não sei o que eu vou fazer. Caso o YouTube realmente desmonetize... Eles não vão desmonetizar, né? Mas vai cair muita renda dos canais. Quase 90%. E eles não vão mais divulgar os seus canais. Não vão mandar mais notificações. Enfim. Então, ano que vem, caso o canal comece a cair assim, eu não sei o que eu vou fazer. Provavelmente não vai dar certo eu continuar aqui no YouTube. Infelizmente, tá? Infelizmente, galera. É muito triste, mas é isso, né? Eu tenho que sobreviver de alguma forma e... Eu sei que não é a culpa de vocês. Vocês não têm nada a ver com a minha vida pessoal. Mas é uma escolha que eu fiz. Vim trabalhar com o YouTube. Só que se o YouTube não deixa eu trabalhar com eles... Infelizmente, eu não posso continuar. Não vou nem tentar me reinventar na plataforma. Porque eu sei que a galera não assiste nada que não for Jump Peace vindo de mim. E é isso. Se você quiser ajudar de alguma outra forma, você pode se tornar membro aqui do canal. Inclusive, você ganha acesso lá no nosso grupo secreto pra gente discutir One Piece. Eu não estou ansioso, não estou triste. Eu vou continuar fazendo meu trabalho normalmente. Eu tive diversos apocalipses no YouTube e tudo continuou normalmente. Vamos ver como eles vão colocar isso. Pelo que o Copa soltou nesta nota do dia 22, eu não vejo qualquer canal de anime caindo dentro disso. Tem uma galera batendo o pé, fazendo vídeo já chorando. Ah, acabou. Eu vou pra outra plataforma. Isso é muito ruim. É muito pessimista. Você não pode ser pessimista porque você ainda não entende o assunto. Eu estou cético, eu estou tranquilo porque ainda não falaram. Não, o teu canal realmente não serve pra isso. Não adianta você falar que tudo tá tudo acabado ou o canal vai acabar. Enfim, tem que esperar mais. Do que eles colocaram aqui, eu não consigo ver nenhum dos canais de animes se dando mal. Mas é isso. Se você gosta dos canais que você segue, galera. Você tem que ajudar, tem que compartilhar, tem que dar like. Então galera, é isso. Meu canal vai acabar? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu espero que não. Porque eu gosto de fazer esses vídeos. Caso não dê certo, eu vou continuar soltando os vídeos um ou outro ainda, porque eu gosto de contar histórias. Eu sou um contador de histórias por natureza. Não tão bom assim como eu gostaria de ser, mas eu gosto. Mas infelizmente é isso. Caso não dê certo, o canal talvez realmente chegue ao fim. Porque hoje é minha única fonte de renda. Vem diretamente do YouTube. Mas olhando aqui esses dados, quem quiser também dar uma entrada aí no blog da Copa, dar um confer. Vocês vão ver que não tem qualquer indício que ligue canais de anime ao que eles estão falando. Basicamente o conteúdo para menos de 12 anos, onde você... Eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, o Felipe Neto. O Felipe Neto tem uma grande base de fãs jovens, de crianças. Mas o conteúdo dele não é para crianças. Depende de você gostar do cara ou não. Ele é um gigante no YouTube, um dos maiores. Mas o conteúdo que ele faz não é voltado para crianças. Não é um conteúdo que vai atrair crianças. O irmão dele, que nadou no cocô, é um conteúdo que atrai crianças. Então é só que ele já tem uma vaguinha ali no YouTube Kids, que estão lançando agora na plataforma. Então tem que tomar cuidado. Se você faz slime, se você faz conteúdo voltado para criança, no teu cenário tem coisa que pode atrair criança. As imagens que você utiliza, as thumbnails, coloca lá jovem titãs, essas coisas. Tudo isso pode atrair crianças. E o YouTube deu o voto de confiança ainda de deixar a gente dizer ou não. Eles deixam uma opção em todo vídeo de você poder colocar se o seu conteúdo é para criança ou não. Eu já marquei que o meu não. Mas obviamente que eles vão começar a analisar canais a partir de janeiro. Galera, é isso. Se você gosta do canal aí, só peço para você deixar um like e compartilhar os vídeos com seus amigos, nos grupos que vocês estão. Me ajuda bastante. Se quiser ajudar de outra forma, se torne membro aí do canal também e entre lá no nosso grupo secreto. Então é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Um bom final de semana, uma boa semana para todos vocês. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.